E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. E estamos aqui novamente, mais uma vez, para mais uma receitinha junina. E hoje vai ser com a sobra desse milho aí, que vocês estão vendo. Eu já vou ter postado para vocês um vídeo do suco de milho e vou ensinar vocês a aproveitar o bagaço que sobra do milho, né? Que o milho dá para ser aproveitado 100%, tá bom? A bobeira, gente. Ele é aproveitável 100%, né? Do milho não se joga nada fora. E eu espero que vocês gostem dessa receita, tá bom? É uma receitinha também fácil, prática e econômica. Meu querido, vou pedir para você aquele like, aquele apoio positivo, para o sorriso sair mais fluido aqui, ó. Da mesma, ela fica toda feliz, toda saltitante. Meu querido, onde fiz de culinária? Como ela sempre fala, receitinha fácil, prática. Ó, uma delícia. Tamo junto! Então pessoal, vamos embora para a receita, né? Então pessoal, vamos para a nossa receitinha, tá? De bolo com o bagaço do milho, tá bom? Então vamos começar a colocar aqui no liquidificador, tá? A primeira parte é no liquidificador, depois nós vamos virar em uma vasilha, porque o meu liquidificador é fraco, ele não aguenta bater. Mas se o seu aguentar bater, você pode continuar a receita no liquidificador, tá bom? Então vamos começar colocando aqui três ovos, tá? Três ovos inteiros. O óleo, tá? São 120 ml, ou meia xícara. O açúcar, tá? Uma xícara e meia. E vamos colocar, é, aqui eu tenho, deixa eu tentar mostrar para vocês, deixa eu chegar. O bagaço do milho, da receita do suco de milho, tá bom? É, aqui são três espigas. Vamos colocar ela aqui também para bater. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Agora, nós vamos, é, bater, tá? É rapidinho. Vinte segundos, até, só me sei lá, vinte, quinze, vinte segundos, tá bom? Ih, pessoal, nossa, já estava esquecendo, né? O leite de coco. É um vidrinho, tá? De duzentos ml. Agora sim. Agora vamos bater. Então, pessoal, eu bati lá, tá? Foi só até, é, misturar, coisa rápida, tá bom? E agora eu vou virar aqui na tigela, tá? E vamos acabar de colocar os outros ingredientes. É, então, agora, aqui na vasilha eu vou colocar, é, meia xícara de fubá, tá? Se você tiver o flocão também pode ser. E uma xícara de farinha de trigo, tá? E uma colher bem cheia de fermento. Agora eu vou colocar aqui, é, um pacotinho de coco, tá? Aqui tem cinquenta gramas. É opcional, tá? Agora vamos misturar. E eu já estava esquecendo, pessoal. É, vou colocar também uma colher de sopa de, é, rasa de erva doce, tá? Opcional. Eu sei que tem gente que não gosta, tá? Mas eu gosto e eu acho que combina bem com bolo de milho e com bolo de fubá, tá? Então, aqui a nossa massa está pronta. Tá? Agora vamos colocar ela numa forma. Aqui eu já tenho uma forma já, é, untada, tá? E enfarinhada. Eu vou fazer nessa aqui hoje. Tá? Agora é, vamos virar. E eu esqueci de falar pra vocês, é, meu forno já está pré-aquecendo, tá bom? Pronto, pessoal. É, agora eu vou levar no forno, né? É, por mais ou menos de trinta e cinco a quarenta minutos. Saindo de lá, eu falo pra vocês quanto tempo que ele ficou. Então, pessoal, estamos aqui de volta. Esse bolo ficou cinquenta minutos no forno, tá? Ele demorou um pouquinho, tá? Vai depender das suas formas aí também. Eu acho que foi a minha forma, né? Porque ela não tem buraco no meio nem nada. Então, eu acho que foi por isso que demorou. Mas vocês vão fazendo o teste do palito aí, tá? Vamos partir o bolo? Vou mostrar pra vocês. Gente, pensa num cheirinho bom que tá. Vou mostrar de pertinho pra vocês verem. Gente, olha. Pensa num bolo cheiroso e gostoso. E, pessoal, não se esqueça de compartilhar, deixar um like e de nos acompanhar no Instagram. Tá bom? Então, pessoal, tchau. Até a próxima receita.